Uma noite no Rio 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 Uma no Rio Uma noite 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 no Rio Vemos você na bolsa de valores esta manhã? Se o problema não transpirar. Caso contrário, não precisaremos nos preocupar com a bolsa. A prisão será muito mais segura. Por que que eu não mando o médico examinar seu lábio? Eu já mandei. Então? Ele disse para eu ficar descansado que não é nada. Esse é o pão. Por que o barão se atrasou agora de manhã? Bom dia, Machado. O barão, ele... Ele está atrasado, realmente. Pois isso é muito esquisito. Como? O que? O que é que é que é que é de esquisito? Como adversário comercial, conheço o Barão há muitos e muitos anos. Ele jamais se atrasa, especialmente para vir aqui. Sim, mas tudo. Tem uma primeira vez, não é? Você mesmo nunca se atrasou? Nunca. Não poderia ser que o Barão talvez tivesse recebido más notícias do contrato do correio aéreo e estivesse tentando fazer alguns contatos? Mas é, maluco. O que acontece com você, Machado, é que você suspeita. Suspeita de todo mundo. Isso mesmo. Por isso é que eu sou o banqueiro de investimentos. Senão eu seria apenas banqueiro. Eu só queria saber o que está acontecendo. Não sussurre. O que foi? Não sussurre, já disse, pare com isso. Eu acho que o Machado está desconfiado. Se ele soubesse que alguma coisa saiu errada, começaria a vender suas ações a preço baixo e o banco descobria nosso problema de que amanhã terminasse. Depois a gente pega os 51% e acende os charutos com ele. Se pudermos comprar os charutos. Agora, sorria. Então, o que você ia dizer, hein? O Manuel não está no banco. Que bom. Na hora em que precisamos, ele já aparece. A ver que ainda nem saiu de casa. Temos que ir buscá-lo. Vamos saindo aqui de fininho, como se não tivesse acontecido nada nesse mundo. Temos que trazer o Manuel até aqui. Senão o malandro do Machado vai iniciar outro interrogatório. E se ele não estiver a saber em casa? Não cuide os problemas antes que ele se apresente. Não cuide os problemas. Não cuide os problemas. E a baronesa, talvez, talvez ela saiba. A baronesa foi andar a cavalo, senhor. Arthur, o que é? Veja. Um bilhete para você. Pode ir agora, Pedro. Meu caro Arthur, ontem à noite não consegui auxílio dos homens com quem eu contava. Só tenho mais uma esperança. O Citibank de Buenos Aires. Vou partir imediatamente de avião e se eu fracassar, vocês jamais me verão novamente. Ele vai cometer suicídio? Não se preocupe, eu não vou cometer suicídio. Porém, não voltarei antes de poder pagar tudo aos nossos depositantes. Lembre-se que até resolvermos o assunto de uma forma ou de outra, ninguém precisa saber. Tenha coragem e não se virtude. O amigo diz sempre... Eu não posso ler aqui. Manuel, é Manuel. O que faremos agora? Temos que evitar que as pessoas desconfiem. Especialmente o Machado. É só o que podemos fazer até recebermos notícias de Manuel. Eu já tinha esquecido completamente da recepção. De recepção? A do embaixador. E Manuel está em Buenos Aires. Estamos acabados. Temos que obrigada a voltar. Ele não vai aparecer hoje. Todo mundo vai suspeitar. E ele disse para não se preocupar. A baronesa não está em casa, senhor. Ora, mas que pena. Escuta aqui, você não está me enganando não, não é? Tem certeza que ela não está em casa? A baronesa foi passear a cavalo, senhor. Por acaso, deseja alguma coisa? Sim, eu quero que... Olha aqui, devolva isso aqui para ela. Ela deixou ontem à noite lá no samba e eu guardei para ela. E, por favor, dê bom dia, baronesa, por mim. Certo? E quem devo apresentar, senhor? Meu nome é Larry Martin. Está pensando o que eu estou pensando? E se alguém nos pegar? Mas alguns anos na cadeia não farão diferença nenhuma. Senhor Martin, pode entrar. Olha na recepção. Fique bem charmoso e gentil. É do meu natural, não é? Há certos detalhes que deve aprender. O nome de sua esposa é Cecília. Ah, eu sei, é lindo. Isso é outro assunto. Seu camarilho é Pedro e o chofer, Osvaldo. Ah, lindo, lindo. Se acha o Pedro lindo, o problema é seu. O cozinheiro é austriguezelo. Austriguezelo. Guezelo. A criada é Luísa. Ela é engraçadinha e meia audaciosa. É, até que ponto? Às vezes você brinca com ela e às vezes lhe dá um beliscão e bate. Ah, depende do estado de espírito. Seu nome é Manuel. Vai se lembrar disto? Mas é claro, eu trabalho com memória. Eu sou ator, não esqueça. Meu nome é Manuel. O nome da esposa é Cecília. Vocês dois são Felício e Arthur. Meu camarilho é Pedro, o cozinheiro é Austriguezelo, o chofero Osvaldo, a criada Luísa. Às vezes eu brinco um pouco com ela e belisco a moça embaixo. Eu quero metade do meu pagamento antes de iniciar o serviço. Eu fechei os olhos. Você é perfeito. Ninguém vai notar a diferença. Espere só eu receber o meu dinheiro. Por favor, aqui está. Nove, dez. Próximo. Vem, a primeira coisa a fazer agora é avisar a baronesa. Eu vou fazer. Não, 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 isso não. Se contar para ela, eu vou embora. Mas você não compreende? Não, 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 não. Você não entende? Eu teria inibição profissional e representaria muito mal. Está bem, está bem. Nós não vamos avisar a baroneta. Venha, venha. Essa porta dá para o quarto de dormir. Eu sei. Seu armário é esse que está aqui. O banheiro vai por ali. E aquele, é claro, é a porta do sargão. E que porta é essa aqui? Dá para o quarto da baronesa. E mais uma coisa. Ouça, você deve tratar a sua esposa sempre de maneira formal. Sempre cortês e delicado, mas acaba aí. Mas nós não somos inimigos, somos. Ah, não. Você e a baroneira se entendem perfeitamente. Cada um segue o seu caminho. É um casamento simples, moderno. Só isso que se faz aqui? Ficar de pé e sorrir? É só isso. Já é difícil. Não se compra nada, nem se vende. E todo dia a mesma coisa, não é? É assim que se faz negócio na bolsa. Repare só o machado. Quem é o machado, hein? Sempre rindo, sempre rindo. E sabem de uma coisa? Isso aqui me fascina. Cá entre nós, como é que funciona mesmo? Estamos perdendo a clave. Estou chamando o senhor no banco imediatamente. No banco? Sim, senhor. Rapazes, vocês não têm caráter. Acho que não ficaram aqui. Não, não, não. Você vem também. Está metido nisso tanto quanto eu. Pode permanecer. Temos de manter a aparência a todo custo. Enquanto isso, o que é que eu faço aqui, hein? Nada, nada. Absolutamente nada. Não compre nada, não venda nada, não diga nada. Nem troque palavras com ninguém. Não, perfeito. Não, por favor. Toma só, agora, pessoal. É... Eu quero... Olha, o Machado está vendendo ações da linha aérea. Deve ter sabido de qualquer coisa sobre o contrato do correio aéreo. Dê-me um delito. O barão acaba de contratar 10 mil ações. 10 mil? Ah, pô! Certeza! 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 Que alívio! Imagine mandar a gente resolver um problema que o próprio gerente poderia ter solucionado. Ele não tem iniciativa, esse homem. Me diga uma coisa, quem é aquele cara ali embaixo? Ele é um dos corretores. Eu deveria conhecer? Provavelmente já ouviu por aqui. Eu queria saber. Ele ficou assinando pra mim, muito camarada. E o que foi que você fez? O que eu fiz? Eu respondi ao cumprimento, é lógico. Eu não vou me arriscar por causa dessa gente toda. Barão, barão, fiz os recibos. Obrigado, barão. Por quê? Você respondeu ao... você... Respondeu ao cumprimento. Você apenas comprou 50 mil lações. Que provavelmente amanhã valerão muito menos. Foi o que você fez. Por quê? Ah... Ora, senhores... Não esqueçam... sorriam. Ha, ha, ha... Ha, ha. Ha, ha, ha... Ha, 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 ha... Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Como é que eu estou vendo? Como sempre, senhor. É lógico. É melhor ter certeza. Por favor, Cecília, por favor, deixe eu pensar que você não sabe. Não, seu futuro. Nossas próprias vidas dependem disso. Não, não, eu não vou concordar. Se não concordar, vai ser o fim do Manuel. Me dá. Boa noite, Cecília. Boa noite. Manuel. Como vão os senhores esta noite? Esplêndido, muito bem. Esta é uma noite gloriosa. Feliz aniversário, minha querida. Mas o que foi, meu bem? E fiquei espantada porque você se lembrou, foi isso? Do nosso aniversário? Mas como eu poderia esquecer? Da mesma forma que esqueceu o ano passado e o ano anterior. O ano passado? Bem, eu não tenho sido o mesmo nos últimos dois anos. E agora você está como sempre foi, Manuel? Sim, sim, lógico. Muito, muito, muito. Provavelmente tem trabalhado demais, meu pobre Manuel. Como foi que descobriu o aniversário? Pedro me contou. Eu achei que era o mínimo que podia fazer. Mas você não espera que o reembolsemos por ele, não é? Não, não. Não, ótimo. Eu já mandei cobrar no vagão. Parece que é muito caro. Deve ter custado uns 10 mil. Oh, não, vim disso. Como foi que eu fiquei, Manuel? Acho que é a coisa mais linda que eu já vi. Pois saiba que não é a coisa mais linda que eu já vi. Entenda, Cecília. O aniversário é meu também, não é? Eu acho que vou verificar os detalhes lá do jardim. Com licença. Esperamos que você se comporte como um cavaleiro. Não se esqueça disso. Como quiserem, cavaleiros. Eu estava fazendo um número muito inspirado, mas se preferem que eu haja friamente, não se preocupe. Está bem para mim. Eu vou lhe mostrar o que eu sou, o que eu sou. Você vai ver agora. Eu odeio você, odeio você, odeio você. Não quero ver mais a sua cara na minha frente, nem pintada. Tenho raiva de você, raiva de quem fala com você, raiva de mim, raiva de todo mundo. Eu não quero mais. Você já acabou. Eu já não aguento mais. Eu era para sair com ele hoje à noite para jantar e ele nem apareceu aqui. Mas não poderá comparecer, mandou um recado para o gerente, está com laringite. Laringite, coisa nenhuma. Isso quer dizer que ele saiu com outra mulher. É mentira. É claro que saiu. Onde mora o barão Duarte? Para quê? Onde? Na Casa Branca, perto da praça. Por quê? Ah, você vai querer falar com o barão. Vamos expulsá-la do recinto. Você acha, não é? Mas é claro. Você está vendo este cartão aqui? Pois ele me convidou para ir lá. Ele me implorou de julho. Não, não, não. Você não vai. Ama demais o seu Larry. Nem poderia olhar para outro homem. Você acha que sim? Pois eu vou lhe mostrar. Você vai mesmo, é? Hoje à noite também vou pegar a minha laringitizinha. Bem-vindo, Excelência. É um grande prazer estar aqui, meu caro barão. A honra é toda minha, Excelência. A maior honra que já me foi conferida. Pensar que um homem da sua posição se dignou a pôr os pés na minha humilde casa. Ora, Manuel, vou pensar que Sua Excelência jamais nos visitou antes. Ah, mas é que parece que cada vez é uma alegria toda, toda renovada. E é como ser um grande ator, sempre diferente, contudo, sempre o mesmo. O senhor é gentil demais, meu caro barão. Creio que seria muito mais convincente se não tivesse uma esposa tão encantadora que o consola quando eu me ausento. Ah, barão, até que enfim consegui falar com o senhor. Eu venho tentando isso o dia todo, porém, porém o senhor tem andado tão esquisito que eu... Machado, como vai, Machado? Mas que enorme prazer em vê-lo aqui, realmente. Obrigado. Eu estou, eu estou querendo, eu estou querendo falar com o barão, por favor. Ah, realmente, seu diabo sério, você tem o ele mais ansiado no rio para as mulheres. Venha, vou lhe mostrar uma mulher linda, realmente linda, maravilhosa. Eu não quero saber de mulher agora. Ah, então esse é o famoso Salles, com o qual não posso falar. Nenhuma palavra, e faça o que fizer, não deixe pegá-lo à sorte. Pode deixar, eu vou devotar o resto da noite exclusivamente à minha esposa. Com licença, senhor, posso lhe dizer uma coisa em particular? Com licença. Há uma jovem querendo vê-lo, senhor. Eu mandei que ela esperasse na biblioteca. Ora, não, Pedro, eu não quero falar com jovem nenhum, mande a ler. Isso é muito fácil de falar, senhor, mas ela é muito persistente e talvez faça uma cena desagradável. Bem, se me permite sugerir, senhor, sua habilidade nesses casos é tão grande... Como sabe? Ah, sim, sim, claro, claro, eu sou habilidoso. Eu nunca servia a cavaleiro que soubesse tratá-las com tanta facilidade, aceitando ou recutando. É, eu sou um grande sujeito, é, muito bem, muito bem. Eu vou receber a moça mesmo, isso deve fazer parte do serviço, senhor. Não, não, não é bem serviço, senhor. É prazer. A jovem é muito, muito atraente. Carmen. É muita surpresa me ver aqui, farão. É, sim. Surpresa e prazer, senhorita. Para dizer a verdade, querida Carmen, eu não sabia que iria vê-la de novo em circunstâncias tão deliciosas. Eu pensei que estivesse apaixonada por aquele encantador norte-americano, Martin. E não posso dizer que a culpo. Ele é tão bonitão, tão charmoso, tão... É um burro, porco e sujo. Ora, é mesmo? Quando uma mulher fala assim, tão... Com tanta raiva de um homem, só pode ser por um motivo. Ela o ama. Bem, eu estou aqui, não? Hum. Ah, eu tinha razão. Você continua pensando no seu Larry, hein? Ah, aquele traitor. Ah, aquele traitor. Ah, sim. É isso, sim. Continua pensando. Eu senti isso quando a beijei. Praticamente senti o Martin nos seus braços quando a segurei com os meus. Mas eu... Não, 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 não. Pode deixar. Eu não fiquei ofendido. Pelo contrário, eu gosto de ver uma mulher apaixonada por um homem. Ah, isso é tão raro. Tão emocionante. Apaixonada? Eu odeio ele. Eu não vim aqui para falar nesse assunto. Eu vim aqui para falar de... De você. Ah, eu fico muito... Muito feliz por escutar isso, Carmen. Por favor. Você é maravilhosa, Carmen. Eu amo você. Jamais conheci alguém assim na vida. Jamais, Carmen. Tem razão. O Martin é um grande palhaço. Um macaco barato, vulgar, que devia ser expulso do cabaré. Oh, que vida terrível. Ele deve ser imposto a você. Ora, mas por que falar dele quando estamos nossos tão juntinhos? Então você acha que eu posso... Quero dizer, me beije. Me beije, me beije, barão. Então, feche os olhos e eu a beijarei tanto como jamais você foi beijada antes no mundo. Todo esse tempo eu sabia que era você. Mentira, você pensou que eu fosse o barão. Espere que eu lhe mostro e já já. Eu não sabia até que viu o arranhão que lhe fiz ontem à noite na mão. Está bem, está bem. Então você sabia que era eu. Mas por que veio parar aqui? E você? Você o que está fazendo aqui? Ah, essa pergunta é muito boa. Como se você não soubesse. Eu estou aqui imitando o barão. É por isso que vim. Para quem? A esposa dele? Ora, francamente. Mas que pergunta. Falar assim sobre uma dama tão delicada. Você devia até ficar envergonhada. Essa é a minha recompensa. Estou aqui quebrando as costas nesse fingimento. Tentando fazer um dinheiro extra para comprar um casaco de pele. Para você e você. Para mim? Oh, Larry, querido. Eu lhe peço desculpas. O quê? De novo? Você me perdoa? Depois disso não vai mais pensar coisas erradas a meu respeito. Eu juro que você era tão boazinha. É, eu aposto que sim. É, eu a perdoo sim. Mas essa é a última vez. E se eu... Espera, espere um pouco, espere. E se alguém entrasse aqui e diz você nos braços do barão? Ah, ele não se preocupe com isso. Mas, Cecília, você se recusou a dançar comigo pelo menos dez vezes. Insisto em saber por quê. Será que o óbvio nunca é óbvio para você, Pierre? Afinal, dez vezes convenceriam qualquer um. E depois vou dançar essa música com meu marido. Oh. Agora dá o fora, minha filha. Eu saio daqui assim que puder. Você é a senhorita Carmen, do cassino? Sim, baronesa. Ah, eu convidei a moça para que viesse cantar na nossa festa, entende? Oh, esplêndido. Não esqueça, Manuel, que a próxima canção é a nossa. Ah, como eu poderia esquecer, Cecília? Ah, lógico, claro, claro, claro. Não. Então, vamos indo. Olha, quando você dançar com ela, pense assim e não assim. Entendeu bem? Sua explicação foi perfeita. É. Barão, poderíamos conversar agora? Quando eu terminar de dançar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu acho que ela está começando a gostar. É, ele está dançando bem agarradinho a ela. Eu acho que daqui a pouco ela vai dançar nas costas dele. A CIDADE NO BRASIL Cai, cai, eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? Cai a chuva no telhado, teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado, sobre um sonho que morreu. Cai a chuva no telhado, teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado, sobre um sonho que morreu. Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? E muita gente cai à toa, e outros caem com razão. A saudade é uma garoa, caindo no coração. Muita gente cai à toa, e outros caem com razão. A saudade é uma garoa, caindo no coração. Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? Cai, 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 cai Agora, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, fui eu. Fui eu quem falou. Fui eu quem gritou. Você não ouviu? Eu não disse a você. Era eu quem estava gritando. Eu peço mil desculpas, Barão. É que eu estou me sentindo meio esquisito hoje. Bem, vamos prosseguir, então. Sim, vamos. Eu não consigo entender como... Eu não sabia que os meus ouvidos andavam tão ruins. Como eu ia dizendo, caro Barão, estou muito familiarizado com cada detalhe dos seus investimentos na linha aérea e pode ter certeza de que eu não me pus à par desses fatos simplesmente para me divertir um pouco. É lógico, é lógico. E embora as suas despesas consideráveis vão, sem dúvida, melhorar o transporte aéreo, mesmo assim, eu sinto que havia alguém escondido ali. Pode deixar que o Barão sabe como lidar com ele. Sim, mas a questão é, será que Martins sabe lidar com ele também? Barão, essa casa é mal assombada. Bem, já que tocou no assunto, Machado, há realmente uma lenda que diz que ela... Não, 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 pode deixar, por favor. Como precaução contra fantasmas, eu acho melhor mantermos a nossa conversação em francês. Não, bem, não, eu acho... Meu francês está horrível. Ah, que tolice. O seu francês é tão bom quanto o meu. Ah, mas... Eu vou diriai imediato o que eu vou. Em vista da situação mundial, eu decidi me lançar na as as a de avião. Ah, oui, oui. Mas, attention, bem entendido, é tudo em patriota e financiera. Ah, ah... Voilà, eu soustria a para acheter a sua sociedade. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Talvez, mas é possível também que você perdeu. Não. Eu vou oferecer R$200 milhões. Bem? R$200 milhões, R$500 milhões. Eu vejo que você é o maisoso do Rio. Depois de mim, claro. Sim, sim. Muito bem. Bom, aqui a minha proposta definitiva e final. R$32 milhões. R$32 milhões. E se você quiser, é impossível a negociação. É tudo. É definitivo. R$30 milhões. Sim, sim. Bem, eu vou fazer os documentos de documento amanhã. Boa noite, barão. Boa noite. Amanhã, às três horas, barão. E então ele deu um maravilhoso colar para ela, botando na sua conta. É um homem de empreendimentos. Pierre, você já vai embora tão cedo? Por que ficaria? Mas está com uma cara de quem se aborreceu? É lá você quem diz isso. É eu? Esse mesmo. Antes que vocês se simmão, se entreolham. Mas hoje, nos meus próprios olhos, como se perseguissem, só faltavam cair um nos braços do outro. Ah, foi mesmo? Eu vi você, observei aquele movimento. A voz dela estava doce, estoura. O sorriso envolvente, os lábios convidavam. E era eu? Não, é você. E ele não sabe por que estou indo embora agora. Boa noite. Ficou com ciúme. É, e aparentemente com bom motivo, pobre coitado. De qualquer forma, ele não conseguiria nada. Cecília não sabe que eu regressei ainda, certo? Você ainda está em Buenos Aires, pelo que ela sabe. Ótimo. Continua em Buenos Aires, pelo que vocês sabem também. Eu acho que vou ser o Sr. Martin por mais alguns instantes. Pode me dizer o que está fazendo aqui? Ah, ah. Permita lembrar-vos novamente de que hoje é o nosso aniversário. Ocasião das mais encantadoras lembranças. Há alguns instantes atrás, você estava tão doce, tão feminina. Pode parar de fingir agora. Lembre-se de uma coisa. Lá embaixo, você era meu marido. Aqui em cima é apenas o Sr. Martin. Ah, então você sabia o tempo todo. É claro. E já que sabia quem eu era, então eu devo presumir que os indiscutíveis sinais de afeto que me deu lá embaixo eram exatamente para mim e não para seu marido. Fazia parte da cena. Boa noite. Não, 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 não. Seja sincera consigo mesmo, Cecília, tanto quanto comigo. Você não pensou uma só vez no seu marido esta noite. Eu senti isso quando a beijei. Quando apertei contra mim e nós dançamos. O brilho nos seus olhos não era para ele, Cecília. Era só para mim. Apenas para mim. Talvez tenhamos enganado os outros. Mas não vamos querer enganar a nós mesmos. Mas é incrível. Você falou igualzinho o Manuel agora. Parece até que assimilou o jeito dele, o sentimento, o coração, o... Bem, eu... Eu tive de estudar a sua personalidade e acredito que jamais poderia imitar outra pessoa tão bem assim. Essa é a nossa canção mais bonita. Quente para mim, por favor. Hã? Cantar? Ah, é... Você quer que eu cante para você? É... Boa noite é canção. Não, não, eu não posso. Eu não posso cantar agora. Eu não vou conseguir. Eu não estou inspirado. Então eu digo por você. Boa noite. Está bem, já que insiste. Larry. Hã? Você tinha razão, querido. Não podemos ficar nos enganando. Como? Não aguento mais lutar contra você, Larry. Eu não tenho tanta força. Mas devia ter. Ah, isto é, eu quero dizer, é claro, você... Você deve ter muita certeza disso, ouviu? Muita certeza. Ah, eu nunca tive mais certeza sobre nada na minha vida do que o amor que eu sinto. A minha braça e forte. Esses momentos são tão raros, Larry, que não devemos perdê-los. Me aperta-me bem, querido. Me dê-me. Ah, agora diga que me ama também. Fale. Eu amo. Diga de novo. Até amanhã, querido Larry. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DA CIDADE NO BRASIL COMO DEDSE AGO COMO DE NO BRASIL O quê? Noah, por que eu estaria assim? Bem, pelo menos foi o que eu achei. Você não dormiu bem? Perfeitamente, perfeitamente. Até logo. Quero ligar para o aeroporto de pressa. Alô, posso falar com o gerente, por favor? Alô, aqui é a baronesa Duarte falando. Pode me dizer a que horas o avião do barão desceu no rio ontem à noite? Um momentinho, por favor. É a baronesa. Ela está fazendo a investigação. Mudar a hora de chegada do avião do barão Duarte. 11h20 da noite de ontem para 11h20 da manhã de hoje. O avião aterrissou hoje de manhã às 11h20. Hoje de manhã? Não, não. Deve ter chegado ontem à noite. É muito importante. O mau tempo obrigou o aparelho a descer a 400 milhares daqui. A noite de ontem foi muito ruim para voo, baronesa. Ah, sei, sim. Entre! Pedro, você viu o barão esta manhã? Sim, baronesa. Notou alguma... alguma coisa... alguma coisa diferente nele? Isto é, ele estava agindo como sempre? Eu achei muito estranho, senhora. Muito esquisito. Como? De que forma? De várias formas. Uma, ele não entrou no chuveiro. Duas, ele não tomou café. Três, não fez a barba. Quatro, fez uma coisa que nunca fez antes. Gritou comigo! Se me perguntasse e perguntou, eu diria que o barão estava fora de si de manhã. Ele... ele era outro homem. O... outro homem? Outro homem. Chame o piloto do barão e mande ele vir aqui imediatamente. Ele já está aqui, senhora. Aqui? É. Acabo de trazer as malas. Mande ele entrar. Sim, baronesa. Essa? Bom dia, baronesa. Bom dia, essa. Essa... quando foi que o barão chegou ao Rio? Bem, nós aterramos mais ou menos às onze e vinte, baronesa. Ontem de noite? Não, senhora. Hoje de manhã. Oh... hoje de manhã. Engraçado, eu... eu tinha pressentimentos que o barão havia regressado ontem. Parece que o desejo antecipou o pensamento. Vai ver, a baronesa sonhou com isso. Não, essa. Não foi, sonho. Obrigada. Quinze minutos desde que eu telefonei. Ela já teve tempo de interrogar o essa e... Ah... viram só? Cecília. Barão Duarte falando. Pois não. Buenos Aires. Ah... sim, sim. Sim, eu... Sim, eu compreendo. Obrigado. Não fale. Eu já senti tudo pelo seu rosto. Foram muito finos, porém decisivos. Negativos. Eu sinto muito, senhores. Agora... estamos num beco sem saída. Agora... Sim. Senhor Machado quer ver o Barão Duarte. Façam entrar. Mas ele só deveria chegar aqui às três horas. E qual é a diferença que faz? Uma diferença de duas horas e meia a mais para... para levantar o dinheiro. Onde? Onde? Você... você ainda pergunta... Não comece com isso agora. Você... Pare com isso porque senão eu também... Fico... Pare com isso. Um bom dia, senhores. Que sorte encontrar os três reunidos. Não devemos nos sentir tristes numa ocasião igual a essa. Eu acho que ele quer ver a gente dançando o selo. Eu vou lhe poupar o trabalho de examinar os livros. Ah, sim. Os livros. Mais tarde eu os apanho. Conheço-os mais do que o senhor pensa. É. Eu ia passando por aqui e já que estava com o cheque, pensei que podia trazê-lo de uma vez. Cheque? Cheque? É. O senhor ainda não lhes contou? Contei o quê? Certamente. Sobre a nossa conversa de ontem à noite. Ah... Não. Eu... Ah, sei. Quando eu disse que o assunto era estritamente confidencial, era somente até o acordo ser completado. Mas agora que tudo se resolveu, já pode contar tudo aos seus sócios. Por favor, tenha vontade. E então? Bem, eu... É que... Você... Ontem à noite eu... É... Eu acho melhor você falar, Machado. Vindo de você a coisa vai ficar assim muito mais... Muito mais importante, você não acha? É isso mesmo. Conte para nós. Diga para mim. Não há muito para se dizer na verdade. Como eu falei ao Barão ontem à noite, há muito tempo que desejo sua empresa aérea. Por isso, resumindo, eu a comprei de vocês. Até o senhor ficou surpreso, Barão? É... Surpreso? É... É... Sim, sim, sim. Eu fiquei... Fiquei surpreso com a surpresa deles. É... Veja, eles estão assustados. É... 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 Agora que tudo foi solucionado, já posso lhes contar mais uma coisa também. É... É... Fui eu quem provocou o cancelamento do seu contrato com aerovias consolidadas. Achei que iria baixar o seu valor, porém, subestimei o agudo censo comercial do Barão. É... Você subestimou. Subestimou, sim. É... E você teve muita coragem em comprar os outros 49% ontem. É... Como adivinhou que eu estava atrás da sua companhia? É... 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 São 32 milhões? Che... É... Deus abençoe o senhor Martin. Amém. E os outros 49%? Martin os comprou. Cometeu um erro, enquanto nós estávamos ausentes. Ele se lançou sozinho no negócio. Lembrem-se, Cavalheiros... Só um grande cérebro das finanças poderia ter fechado um acordo desse. Entrei. O barão acaba de chegar, senhora. O barão? Obrigada, Luísa. Bom dia, Manuel. Bom dia, baronesa. Ah, é você. É, a maquiagem é meu salvo conduto. Eu queria falar com a senhora, mas o Pedro não ia me deixar entrar como o Larry. Parece que ele não vai muito com a minha cara, né? Mas o próprio barão poderia estar aqui. Não, eu verifiquei antes. Ele continua no escritório. E o que o senhor deseja? Eu vi lhe pedir um grande favor, senhora. Mas o próprio barão poderia estar aqui. Mas primeiro eu vou lhe lembrar que ontem à noite era eu e não o seu marido. Eu sei. Eu sei. É o que desejo, senhor. Ah, se não for muito incômodo, eu gostaria de ter uma carta de apresentação. Apre... Apresentação? Depois do que houve ontem. Mas o que é que houve ontem à noite, senhora? Não ficou satisfeita com a minha performance? Oh, o senhor é simplesmente impossível. Eu só queria saber se alguém faria melhor do que eu fiz. Ora, seu rude, convencido... Mas é claro que eu tenho que ser convencido. E por que não iria ser? Sou o melhor ator da especialidade. Ah, eu não sei por que mudou de ideia repentinamente. Me tratou tão bem ontem à noite. Queira se retirar. E se não tivesse ficado satisfeita, eu teria que ter reclamado na mesma hora. A sua performance foi boa demais. Ah, eu devo dizer que a senhora também não fez feio, não. Quer fazer o favor de se retirar? Tá bem. E se o barão se ausentar da cidade novamente algum dia, será um prazer subsistível pela metade do preço. Olha como o senhor é frio! O senhor não passa de... não passa de um vulgar, grosseiro, pretensão... Baronesa, eu sou um trabalhador, tenho que ganhar a vida. Estão fora! Ah, tá bem. E quanto àquela carta? Só vai demorar um minuto. A minha namorada ficou meio queimada conosco quando é a noite. Eu acho muito natural que sim. Eu sei, mas ela acha que eu estive aqui a noite toda. O que eu queria apenas, baronesa, é que escrevesse um bilhete contando a verdade para ela. Que eu saí daqui ontem antes da meia-noite. E vindo da senhora, seria uma espécie de carta de apresentação para que ela soubesse a verdade, né? Então, você saiu daqui antes da meia-noite? Mas é lógico. Assim que o barão chegou, eu saí de fininho pelo portão do jardim. É claro. Que estupidez é minha não ter pensado nisso. O senhor é tão diferente do barão quando tem a própria personalidade. Ah, sim, sim, claro. Isso torna a minha representação mais autêntica. Olha, e a carta que eu lhe pedi, hein? Mas nada me daria o maior prazer. Ah, então está ótimo. Pode mandar depois para o samba, está bem? Está bem. Até logo, senhora. Até logo. Espere. O senhor falou sobre outra imitação pela metade do preço, não foi? Falei, sim. Por quê? Está contratado neste momento pelo preço normal. Quero conversar com você. Vem até aqui. Mas como sabe que ele vai entrar aqui primeiro? Ele sempre vem aqui primeiro para pegar a correspondência. Olha aqui, eu vou ficar neste lugar. E no momento em que a porta abriu, você me aperta nos seus braços. Ah, está bem. Está bem, mas como é que ele vai reagir com isso, hein? Hoje ele vai ficar furioso. É, isso não vai ser muito bom para mim. E, afinal, se você o ama, por que vai fazer isso com ele? Somente para provocar ciúmes. E eu tenho meus bons motivos. Ah, que bom. O marido ciumento é capaz de qualquer coisa. E parece que o barão, o barão... Ele atira muito bem, né? É, sim. Eu estou vendo. Ah, eu acabo de me lembrar. Eu deixei o chapéu e as luvas lá no saguão. Eu tenho que pegá-los, porque senão ele vai desenhar tudo. Certo, mas ande logo, porque ele deve estar vindo para cá. Quer andar depressa? Ora, senhor Martin, mas é uma surpresa. Como vai, barão? Tudo bem. Agora que tive o prazer de achá-lo aqui, eu quero lhe agradecer por tudo que fez por mim. Eu pus um cheque no correio que expressará minha gratidão muito mais adequadamente. Ah, eu lhe agradeço, barão. Eu farei bom uso. Aliás, posso saber o que está fazendo aqui? Olha, ela está louca pelo senhor. A baronesa... Sua esposa... Eu vou lhe dizer a verdade, barão. Não porque eu estou com medo de delatar a baronesa, mas porque o senhor talvez confundisse as coisas. Esse negócio já foi longe demais. O senhor ia entrar aqui e me achar fazendo amor com ela. É mesmo? É, ela descobriu... Ela descobriu sua armadilha e deseja se vingar agora. Ah, muito interessante. Ela quer começar tudo de novo e viver na maior felicidade, como eles fazem no cinema. Eu também. Mas é sério? Sim. E é sério. Você... Você sabe o que é isso? Eu sei. Eu tinha um também. Até conhecer o Carmen. Sabe, é engraçado como um homem se torna uma mesa telefônica ambulante assim que põe umas calças compridas. Eu poderia vendê-lo ao pessoal do clube. Ele daria uma fortuna. Porém, prefiro queimá-lo. Faça isso, senhor. Faça isso. Adeus, senhor. Até logo, barão. Ah... O senhor não vai contar pra ela o que me disse, né? Oh, não, não. Nada disso. Rápido, rápido. Eu acabo de ver o carro dele na entrada. Pode se preparar. Ele deve chegar a qualquer instante. Não chegou a vê-lo no saguão, não é? Chegue mais perto, sim? Não, não. Eu acho melhor me abraçar mesmo. Ai, lhe vai ver só. Vou lhe dar o momento mais infeliz de sua vida. Ah, se eu vou. Agora não, não, não. Assim com tanta violência. Espera até ela entrar na sala. Ai! Você... Você não pode fazer isso comigo? Pare! Me largue! Me largue e meu marido vai matá-lo por causa disso! Manuel! Manuel! E deixe no céu, pelo amor de Deus! Meu marido vai matar você! Manuel! André! André! Música 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 Música